Os estudantes que neste ano vão fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, podem se inscrever no maior cursinho preparatório do país. Olha só, são esperadas 500 mil vagas em todo o Brasil. Quem vai trazer os detalhes pra gente dessa iniciativa é o Rayan Vasconcelos, que é o criador desse cursinho, tá aparecendo aqui pra gente. Boa tarde, bem-vindo ao TJ Aparecida, tanta gente precisando. Então, de largada, vou pedir pra você explicar pra gente como é que funciona esse cursinho e como se inscrever. Boa tarde pra você, Rayan. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. Primeiro, é uma alegria estar conversando com todo mundo aqui pela TV Aparecida. O Asileio no Enem, como você bem pontuou, é o maior cursinho gratuito do Brasil voltado ao vestibular. Isso mesmo, tudo inteiramente gratuito. Nele, o estudante tem acesso a áudio ao vivo e gravadas, monitorias interativas, uma super plataforma gamificada, exercícios, atividades simulados. E pra participar, é muito simples. Basta acessar o site www.acelere-no-enem.com.br Vou repetir, www.acelere-no-enem.com.br Preencher todas as suas informações no formulário eletrônico que está disponibilizado nessa página e pronto. Sua inscrição já está garantida e você, a partir disso, pode aproveitar todo o nosso ecossistema de preparação. Rayan, boa tarde, obrigada aqui por atender o nosso convite. Eu queria que você contasse um pouquinho, o Ray está falando do Recife, que você contasse um pouquinho como que surgiu a ideia desse cursinho. O acelere-no-enem surgiu, Letícia, na pandemia, ainda em agosto de 2020, muito provocado pelo sentimento de responsabilidade social. Quando nós abríamos a TV e a internet, as notícias davam conta que os jovens queriam largar o vestibular, não mais fazer a prova do Enem, não mais terminar o ensino médio. E eu falo que nós não poderíamos, de maneira nenhuma, ficar de braços cruzados, olhando o tempo passar e não tomar nenhuma atitude diante daquela difícil realidade. Foi a partir disso que nós reunimos, naquele primeiro momento, professores voluntários e empresas parceiras para colocar o acelere-no-enem de pé. E no nosso primeiro ano, nós tivemos 84 mil alunos inscritos. Em 2021, nós saímos de 84 mil para 489 mil alunos inscritos. Em 2022, o sucesso foi ainda maior. Nós tivemos 519 mil alunos inscritos. Em 2023, nós estamos esperando aí meio milhão de alunos inscritos. Sem dúvida, essa marca pode ser ultrapassada. Mas que, acima de tudo, acima dos números, acima da quantidade de inscritos, nós queremos ver jovens, adultos, idosos, enfim, todos aqueles que querem conquistar o seu sonho de ser aprovado no vestibular na universidade, conquistando um futuro muito melhor, pessoalmente e profissionalmente. Raia, então, deixar claro para todo mundo que está acompanhando o TJ, se interessou, ainda dá tempo para se inscrever. As aulas começam quando? E pelos últimos anos, só mais uma pergunta, pelos últimos anos, dá para medir o desempenho dos alunos que participaram do cursinho? Dá tempo de se inscrever, sim. O aluno que quiser participar, todo mundo que está ligado aqui na TV Aparecida, basta acessar o site, acelerenoenem.com.br. Estou vendo que o site já está na tela, então, basta acessar o site ou ir no nosso Instagram, arroba acelere no Enem. Lá também tem todas as novidades. As aulas já iniciaram, mas não tem problema nenhum. É possível você acompanhar as aulas que passaram, porque elas estão gravadas na nossa plataforma. E todos os dias, à noite, nós temos duas aulas ao vivo com os nossos professores, onde você vai poder tirar dúvidas também com eles, e os nossos monitores estão à sua disposição para também sanar as suas dúvidas. E sobre o desempenho dos nossos estudantes no vestibular, dos estudantes do acelere no Enem, é com muita alegria que nós tivemos diversas aprovações, em primeiro lugar, em cursos de todo o país, além, lógico, de outras aprovações em diversas universidades. Mostrando que, para além da quantidade de inscritos, nós prezamos muito pela qualidade do ensino que esses alunos adquirem ao longo de todo o ano. Se você está atento aqui no jornal, acesse agora, acelere no enem.com.br, faça sua inscrição, garanta sua vaga, é tudo inteiramente gratuito, sem asterisco, sem pegadinha, aproveite, se prepare e conquiste o seu futuro. Maravilha, Raia, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela iniciativa aí, por ajudar muitos estudantes novos, mais idosos, enfim, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no TJ Aparecida. Obrigado, Eduardo, obrigado, Letícia, obrigado a todos e a todos que estão ligados aqui na TV Aparecida. Um abraço para você, parabéns aí pela iniciativa. Tchau, tchau.